Vai lá. Pessoal, já temos um novo diretor da PF, o Rolando Souza, o nome dele. Na verdade é Rolando Alexandre de Souza, ele era secretário de planejamento e gestão da BIM, já saiu no Diário Oficial da União, hoje, hoje é segunda-feira, Alessandro? Sinto muito, mas não vai durar. Saiu hoje, calma aí, por que não vai durar? Não vai durar ver da BIM, ver da BIM, os caras já estão nessa de, ah, ver da BIM. Não, mas o que acontece? Esse cara, o Rolando, ele é braço direito do Alexandre Ramage. Agora que ele não fica mesmo. Mas só que o que acontece? Ele já deram o nome e ele já foi nomeado. A não ser que ele esteja exonerado, ele já assumiu, já. Mas o outro também não foi assim? Não, mas ele não chegou a ser nomeado. Só falou o nome. Ele não chegou a ser nomeado, Alexandre Ramage? Lógico que não, não saiu no Diário Oficial o nome dele. Neguinha. Eles não deixaram, eles não deixaram. Tanto que no dia da posse, foi só o ministro da Justiça. Os caras cortaram o nome sem ter saído no... Eles não deixaram ele ser nomeado. Caralho, mano. Entendeu? Por causa da ação do... Achei que os caras tinham cortado ele depois, depois da nomeação. Não, o PDT entrou com a ação, falando que era a ilegalidade, a nomeação. E aí o STF deu a decisão e tal, e ele nem chegou a ser nomeado. Esse cara aqui, o Rolando Alexandre de Souza, ele foi indicado e sim, meia hora depois ele já foi nomeado. Falaram, vamos nomear Lógico, o pessoal não arrumar conversa. E de certa forma, ele é secretário de planejamento e gestão da BIM e é braço direito aí do Ramagem. Então já temos um novo diretor da PF. O que você achou? Ele vai dar o que o Bolsonaro estava cobrando? A minha pergunta é essa. Acredito que sim. Minha pergunta é essa. Cobrou do Moro certas coisas, cobrou do outro lá, que eu nunca lembro o nome dele também. O que eu quero entender é o seguinte. Vai dar as informações que a galera está querendo saber? Será que os caras vão querer tirar esse de novo? Aí o Brasil já... Aí é insegurança jurídica, ninguém mais vai confiar nas leis brasileiras. Porque vai falar, não, hoje é lei e amanhã já não é tanto assim? Aí não dá, né? Então os caras falam assim, ó, vamos sortear um nome aí, sortear um nome aí. Aí o Ramagem falou assim, ó, tem esse maluco aqui que ele é 10. Aí os caras falam, demorou. Pum, pá, pum, traz aqui. Indicou meia hora e já nomeou. Traz aqui o diário, pum, traz o diário. Já era, já temos um novo diretor da PF. Traz o diário a milhão. Vamos ver, agora é esperar pelo cara aí pra ver qual é que é a dele. É isso aí, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Duas e meia tem live todo dia, viu? Vê se assiste nós lá ao vivo. Exatamente.